Olá, aqui é Jean, falando de Fortaleza, Ceará. Fala, Jean! Minha esposa é muito ciumenta. Ela é tão ciumenta que eu não posso vir pra praia sem camisa. Se eu vim sem camisa, o tempo fecha lá na minha casa. Não é, amor? Aê, garoto! Esse é o Jean! Esse é nome de médio volante. É? Aqueles médio volante que só cerca. Só passa na lateral. Essa a gente pode perguntar pro auditório. Quem aí é ciumenta? Você é ciumenta, sim ou não? Vamos lá, vamos ver quem é ciumenta aqui no auditório. Quem é ciumento, ciumenta, cena. Tem que assumir que é ciumento. Quem é ciumento aí, gente? Você é ciumento, João? Um sim, dois não, hein? Não, não falei se você é um jumento. Não falei se você é ciumento. Não, eu não sou ciumento, eu sou zeloso. Igual o Cacá. Olha, a gente aprendeu com o Cacá, meu. Ah, malabra. O Cacá quem fala que é zeloso? Cacá fazendo história, viu, Cacá? Cacá, você todo momento é citado aqui como o cara zeloso. Parabéns. Meu amigo Ricardo e Kerson, leite. Olha aí. Tá vendo? Você é ciumenta, Tati? Depende da situação. Depende. Quando falou assim, é um pitbull. Mas os ciúmes vêm muito da segurança que o outro passa ou não pra pessoa, né, Gilson? Exatamente. Eu acho que o ciúme, ele, em alguns momentos, ele é excesso de insegurança até. Porque quando você tá bem com a pessoa que você tá e seguro de que nada vai acontecer e que você tá jogando bola fora de casa, fora na pelada e jogando em casa, tá tudo certo, né? Tem que jogar futebol nos dois lugares, esse negócio de... É que tem mulher que fala assim, não, eu preciso de segurança, vai casar com o dono da Brinks. É isso. A Joana não tem cara de ser ciumenta, não. Eu não sou ciumenta. É, não sou ciumenta. Se quiserem vacilar comigo, podem vacilar, mas vai ser só uma vez. Não tem mais. Vai ser uma vez só. Você vai morrer, mas só. E você, rei de mogi? Ai, meu Deus. A gente que já tá vendo, essa coisa é difícil, né, Gilson? Eu tô casado há... 80 anos. 80 anos, né, com a Cristina. E não tem espaço, velho. Eu acho que se a gente quer ter uma coisa saudável, entendeu? Um relacionamento saudável, a vida já é tão difícil. Mas aí, nesses casos, não é bom um ciuminho de vez em quando pra dar aquela chaminha assim ou não? É bom o quê? Um ciuminho de vez em quando pra dar... Que chaminha, chaminha? Você não é forno de pizza, pô. Não tem que fazer nada. É incrível. Eu fico até bolado, às vezes, porque eu queria que a Cristina tivesse um pouco mais de ciúme de mim. Mas se ela não tem... Medo de te perder, né? Eu trabalho com um monte de gente, eu viajo pra cacera, é incapaz de chegar. É isso, seu celular, ou isso e aquilo. Porque isso te deixa numa situação desconfortável. A vida não é assim. Pô, pelo amor de Deus. Tamo junto? Tamo junto. Acabou a palhaçada? Acabou a palhaçada. Tamo aí. É isso, meu. Vamos ficar juntos. Vamos se cuidar. E outra coisa, a mulher chegou e perguntou pra você. Onde você tava? Responde na hora. Se você falar, ué, pense bem. Ferrou, meu. Tem um ditado espanhol que é o seguinte, se em 30 segundos não explicou, é mercadoria. Não tem jeito, não é isso? Não, não é mesmo? Chegou atrasado. Onde você tava? No açougue, pronto. Mas já vai pro outro, meu. E aí, o que foi a pergunta? É ciumento ou não é? Um era ciumento e dois não era ciumento. Vamos ver se o menor é mais ciumento ou ciumento? Olha lá. Ou menos ciumento. Ou mais cimento. Cimento falta, cimento. Olha aí. Não é possível. O auditório é equilibrado aqui, meu. 49 a 51. Super equilibrado, é. Tá vendo? Não sei não, hein? Não sei não, hein? Não sei não. Não. Quando fizeram a pergunta, a mulherada tava rindo aí, falando que era ciumento assim. Não sei. Não, eu achei a Fabiana aqui. Isso é ciumento ou não é ciumento? Eu sou ciumenta e o tijolo voa. Eita! Olha aí, meu! Eu sou!